O Bolsa Família vai deixar de existir e muita gente ainda não está sabendo. Pra mim é novidade. Ganhar um dinheirinho a mais? É nada, tudo de bom. A boa notícia é que o benefício continua, mas com um novo nome, Auxílio Brasil. Um programa do governo federal que já está beneficiando cerca de 37 mil goianos, num total de quase 15 milhões de brasileiros e agora vai chegar a mais 2 milhões e meio de pessoas. Mas quem pode receber esse benefício? O secretário de Desenvolvimento Humano e Sustentável responde. São aquelas pessoas acima de 16 anos que têm a sua renda per capita no valor de até 100 reais por membro da família, que é considerado de extrema pobreza, ou aqueles que têm a renda de 100 a 200 reais por membro da família, considerado de pobreza. O valor era de 196 reais, mas este mês o benefício passou por um reajuste de 20% e quem ganha o ticket médio passa a ganhar 216 reais por mês. Em dezembro, devido ao fim do ano, o valor vai ser de 400 reais. Voltando ao valor reajustado em janeiro. Quem atualizou o Cadastro Único nos últimos dois anos e está recebendo benefício normalmente, não precisa se preocupar. O dinheiro vai continuar caindo na conta e também não vai ser preciso trocar o cartão. Quem ainda não tem o CadÚnico, precisa procurar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Sustentável, a antiga SEMAS, no setor Aeroporto ou um dos 26 CRAS, Centros de Referência em Assistência Social ou NAS, Núcleos de Assistência Social da sua região. Com os documentos pessoais e comprovante de endereço, mas pelo menos um documento de cada dependente. Quem tem carteira assinada com um salário mínimo pode participar, mas é preciso ficar atento aos detalhes. Depende da sua composição familiar. Dificilmente a pessoa que tem carteira assinada e a renda de um salário mínimo, dentro da sua composição estará enquadrada para o novo Auxílio Brasil. Quem tem auxílio doença também. É possível ter auxílio doença ou outros programas sociais, como o BPC, como o Passaporte do Idoso, ProBem e outros, e ainda assim receber o Auxílio Brasil. Dependerá da avaliação do seu perfil para aprovação do governo federal. Esse valor não tem nada a ver com o Auxílio Emergencial, que deixou de existir em outubro. Os cadastrados que ainda não foram aprovados, ainda tem chance de receber o benefício. Já o novo cadastro vai passar por uma análise, podendo ser aprovado ou não.